Bom dia a todos e a todas, que Jesus possa nos iluminar, que a gente consiga em comunhão de pensamento durante toda essa manhã, durante o seminário, ter um entendimento maior sobre o que é que o Espiritismo traz através da religião, através da filosofia e através da ciência. E a melhor forma de compreendermos isso é beber no direto da fonte, através dos ensinos do cristianismo primitivo, dos quais estaremos refletindo nessa manhã. Desde já, eu gostaria de deixar cada um de vocês à vontade para fazerem perguntas, colocações, aproveitando que teremos um tempo maior e assim juntos construirmos um pensamento com entendimento ainda mais profundo sobre todas essas questões. Gostaria também de esclarecer que toda a renda do nosso livro, já mencionada pelo nosso irmão, Thalios, do qual estaremos fazendo a dedicatória ao final. É para o trabalho que a gente faz, junto aos nossos irmãos, em processo de recuperação. E já fico convite também para vocês conhecerem um pouquinho sobre o que é a APAC. Sem mais delongas, vamos começar essa viagem mental, essa viagem astral, naquela época que até hoje nos inspira. Aquela época em que era profundamente comovedora a fidelidade que os primeiros cristãos tinham com a causa do Evangelho. E a gente inicia essa reflexão fazendo-nos perceber que em cada momento da história do cristianismo na Terra, tivemos uma pessoa que marcou o trabalho social. Se estamos vinculados ao espiritismo, ao movimento protestante, ao movimento católico, nós precisamos ter por objetivo fazer algo para o coletivo, para o social. O cristianismo primitivo não foi diferente. Eles construíram um trabalho social ao longo do tempo. No cristianismo primitivo, eles não começaram os trabalhos sociais e da mesma maneira terminaram aquela tarefa. Houve um processo de construção do qual perceberemos que houve também, no primeiro momento, um movimento religioso, no segundo momento, a chegada da filosofia e no terceiro momento, a chegada da ciência. E apenas com essas três diretrizes, o que Emmanuel fala que é um triângulo, tendo por base a ciência e a filosofia, e na parte de cima do triângulo, que nos faz ligar a Deus, a religião, nós vamos perceber que existia também, em cada uma delas, uma personalidade marcante. porque os trabalhos cristãos, os trabalhos espíritas, precisam ter liderança. Hoje nós temos uma falsa modéstia, de muitas vezes falar assim, ah não, eles me colocaram aqui na presidência da casa, eu estou presidente, eu sou presidente, eu estou na presidência e vou ficar enquanto Deus me der saúde. É diferente de acharmos que a gente manda em tudo, que a gente domina tudo. O espírito de liderança, é aquele que pega as tarefas mais ocultas. As mínimas tarefas ele quer estar ali, é o primeiro a chegar e o último a sair. Nem por isso, ele abraça tudo e não dá oportunidade para as pessoas. A liderança é uma característica, é um dom que alguns vão ter, outros não. E é extremamente importante termos liderança nos trabalhos. E todo trabalho sério, em relação às questões sociais, na história da humanidade sempre teve um líder. Já ouviram falar de um local chamado Mansão do Caminho, em Salvador? Quem sempre foi o líder? Divaldo. E eu não estou falando que a gente precisa cristalizar os poderes, mas a gente precisa ter referências morais, a gente precisa ter liderança. Porque se uma pessoa que tem essa característica, pensa em um trabalho, desenvolve, reencarna com aquilo, e quando ele começa a desenvolver, é trocado aquilo ali. E o trabalho está sempre travando. Não estou dizendo que a gente não deve respeitar as questões legais da casa espírita, ou de qualquer ONG, mudando os processos de diretoria. Mas a liderança é diferente. Ainda que não seja o líder no papel, ele exerce uma liderança moral. E nós precisamos dessas pessoas. E ainda que eu seja presidente de uma casa, e o Tadeu é o líder espiritual, eu não vou chegar para o Tadeu e falar, Tadeu, agora tudo aquilo que você planejou, que você construiu até agora, não serve mais, porque agora eu vou assumir a casa. Não pode ser assim. Porque senão o trabalho não vai ter continuidade. Vou dar um exemplo para vocês em relação a isso. Já ouviram falar de uma igreja primitiva chamada a igreja de Éfeso, na Turquia? Vocês se lembram quem era o líder daquela igreja? João Evangelista. Sabem quem trabalhava naquela igreja? Muitas pessoas, mas em especial, Maria de Nazaré. Ela deixou de ser Maria de Nazaré, porque João era o líder? Mas precisou da liderança de João. Compreendem que ninguém perde o valor por ter um líder? Mas é necessário ter uma liderança. E aí a gente vai começar a entender, que Jesus escolheu o primeiro grande líder. Aliás, ele não foi apenas líder da casa do caminho, mas foi líder de todo o movimento do cristianismo primitivo. Aquele homem, que temos por característica, lendo os evangelhos, ele tinha boa vontade, ele tinha iniciativa, ele tinha uma iniciativa que nenhum outro discípulo tinha. Talvez por isso Jesus confiou nele a liderança do movimento cristão. Perguntaram uma vez a Chico Xavier, qual o personagem mais importante da obra Paulo e Estevão? Paulo ou Estevão? Sabe a resposta de Chico qual foi? Simão Pedro. Simão Pedro. O equilíbrio, a liderança do cristianismo primitivo. E ali a gente começa a ter algumas ideias, dessa boa vontade, da disposição em servir, que precisa ser a primeira marca de nós cristãos, de Pedro, em muitas passagens do Evangelho, por exemplo, quando Jesus fazia o famoso discurso, falando sobre o pão da vida, nas portas do templo de Jerusalém, ao lado dos seus doze discípulos, e também, tendo a presença, de centenas de fariseus que estavam ali presentes. E Jesus começa a falar que ele tinha aquele pão capaz de saciar toda a fome, ele tinha aquela água, da qual, aqueles que provassem nunca mais sentiriam sede, os fariseus começaram a ficar envolvidos, com aquele magnetismo, se aproximavam de Jesus, começaram a perceber que ele tinha um verbo eloquente, que talvez trataria-se de um novo profeta, que faria parte da raça judaica, porque afinal de contas, ele atraía pela forma de falar, não só pela forma, mas pela profundidade da sua palestra, e certamente pela energia que envolvia naquele ambiente. Mas aconteceu um fato interessante, em certo ponto da narrativa de Jesus, presenciada pelos fariseus, e também pelos doze discípulos, Jesus nos fala, eu e o pai somos um. Até então, os fariseus entendiam que ele era um profeta, a partir daquele momento, Jesus afirmava, que ele era o filho de Deus, que veio à terra, que ele era médium do pai, que ele estava ali expressando o pensamento e a vontade, e o entendimento da vida, do nosso Criador. Todos os fariseus, começaram a ridicularizar Jesus, porque afinal de contas, um salvador caminhando descalço, com pessoas que vêm da Galileia, isso já é demais. Ele ser um profeta, uma pessoa com verbo eloquente, bacana, mas daí o salvador, começaram a se retirar, ironizando Jesus, ficou só os doze discípulos. E aí Jesus faz uma pergunta que serve para a gente, todas as perguntas, todos os ensinos do Evangelho, são para nós. Não é só uma história que ficou distante no tempo, não. E Jesus pergunta aos discípulos, e pergunta a todos nós, e vocês, também não vão me abandonar? porque hoje o mundo tem abandonado Jesus, inclusive religiosos, inclusive espíritas, porque uma reunião espírita, às vezes uma hora, fala-se 58 minutos, da própria vida, de questões que não tem nada a ver, com o que é realmente o espiritismo, e as pessoas tem a audácia de falar, não, é porque eu gosto da parte filosófica, eu gosto da parte científica, já é um entendimento errado, já é um entendimento errado, porque tanto a parte filosófica, como científica, trazem o Cristo, as pessoas acham que é só a parte religiosa, e não é, não existe filosofia e ciência no espiritismo, sem Jesus, e nós estamos abandonando o Cristo, nas nossas casas espíritas, e a responsabilidade muitas vezes, somos nós que convidamos a pessoa, para falar, para dirigir um estudo, ah não, é o perfil, a pessoa gosta de falar, sobre a parte psicológica, quem não foi o maior psicólogo, senão o Cristo, que conversou, com vários tipos de pessoas, com vários tipos de problemas, e dores diferentes, sempre com uma solução, sempre convidando a movimentar a alma, ah, porque meu estilo de palestra, é mais sobre mediunidade, não existe um fenômeno mediúnico, no livro dos médiuns, que não tenha no novo testamento, nenhum, nenhum, então a gente tem que começar a entender, a importância, dessa pergunta de Jesus, e vocês, não vão me abandonar, porque a gente tem abandonado o Cristo, e olha que eu ainda estou falando, da parte de iluminação intelectual, nós vamos chegar na parte da ação, que ainda é mais grave, porque o movimento espírita, ele tem se tornado um movimento intelectual, a gente quer ser espírita de púlpito, e de cadeira, e a mensagem nunca é para a gente, é sempre para o próximo, e a gente não percebe, que nós estamos precisando, repensar, o que é espiritismo, sobre as bases do cristianismo, e vós, também não vão me abandonar, perguntou Jesus, quem era o discípulo da boa vontade? quem era o discípulo, que se adiantava, que mostrava que estava pronto para servir? Simão Pedro, vejam a pergunta que Pedro fez, Jesus fez uma pergunta difícil, e Simão Pedro voltou, para onde iremos sem ti? e é uma pergunta para a gente, para onde vamos sem Jesus? para onde o movimento espírita, vai parar sem Jesus? para onde as nossas famílias, aqui representadas, vai chegar, sem a presença do Cristo? e vejam o quanto é grave, estamos na casa espírita, incentivando as pessoas, a fazer o culto do evangelho no lar, não é errado não, incentivando as pessoas, a fazer o culto do evangelho no lar, uma vez por semana, 20 minutinhos, a gente ainda fala, olha, é tão fácil, é 20 minutinhos, passa rápido, é igual aquela história, de quando você vai levar a criança, para tomar injeção, é só uma picadinha, você nem vai ver, gente, tem coisa que não tem que passar rápido não, culto no lar, não é uma vez por semana não, é todo dia, ah Rafael, mas isso aí já é fanatismo, lá em casa, eu não dou conta, de fazer uma vez por semana, porque eu não consigo reunir todo mundo, então repense a forma, que você está fazendo o culto, repense, a sua visão, diante do cristianismo, por quê? na segunda viagem missionária, Paulo de Tarso, ao lado de Silas, na cidade de Filipos, quando acontece aquela cena, muito conhecida, nas tradições do cristianismo, em que, a mulher, médium, recebe um espírito ainda ignorante, que fica falando que Paulo e Silas, são grandes deuses, e ali Paulo repreende, aquele espírito em praça pública, que nunca mais habitou aquela mulher, e os comerciantes da região, ganhavam dinheiro em cima daquela mulher, colocam os dois em praça pública, 39 chibatadas, e prende os dois, Paulo estava acostumado a apanhar, Silas não, foi a primeira surra, e ele fica apavorado, e fala, então Paulo, nós não precisamos mexer, com essa questão, da profecia, vamos esquecer a mediunidade, e Paulo fala a seguinte frase, nunca, poderemos, fechar as portas, que nos comunicam com o alto, com a mesma proporção, que o nosso corpo físico, precisa do alimento, nós precisamos do alimento espiritual, cuja fonte, são os ensinos, do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês almoçam todo dia, tomaram café hoje, fizeram o evangelho hoje já, eu vou dar um desconto, porque a gente já está fazendo aqui a reflexão, mas vocês percebem, que a gente alimenta todo dia, e o culto é uma vez por semana, e Paulo fala, com a mesma proporção, do alimento do corpo físico, vocês precisam do alimento do corpo espiritual, mesma proporção, se a gente não come durante um dia inteiro, o que é que vai acontecer? No mínimo, uma hipoglicemia, então a gente pode dizer, que nós somos hipoglicêmicos, do espírito, do espírito, durante muito tempo, eu admirava a minha avó e meu avô, que por mais de 50 anos, fazia o culto do lar, eu ainda admiro, toda quinta-feira, cinco e meia da tarde, sem nunca ter faltado, nem na semana que meu avô desencarnou, estavam ali firmes, no dia seguinte, a família reunida, para fazer o culto no lar, e aí eu me lembro, que eu fui fazer uma palestra, no Triângulo Mineiro, em uma cidade chamada São Gotardo, e aconteceu um fato interessante, a palestra era numa quinta noite, e eu sempre admirei, a família da minha avó, do meu avô, por essa constância, de mais de 50 anos, fazendo o culto no lar, da forma que a gente sempre aprendeu, uma vez por semana, meia horinha ali, está de boa, a aguinha fluidificada, a gente está aqui, disse com Deus, e a minha casa está protegida, é mais ou menos isso, esse o nosso pensamento, e aí, terminei a palestra, na quinta-feira à noite, é uma distância, de mais ou menos, seis horas da minha cidade, e como se estendeu, depois da palestra, um bate-papo, o pessoal falou, dormem lá em casa hoje, vamos dormir, e amanhã cedo você sai, e era um casal, com a idade avançada, já tinham filhos, netos, e então me convidaram, para dormir lá, fui lá na quinta-feira à noite, e dormi, no outro dia, seis da manhã, eu acordei para ir embora, me arrumei, seis e meia, a gente tinha combinado, tomar um café, com aquele casal muito gentil, que havia me acolhido, e aí, quando eu chego na casa, aliás, na sala, daquela família, estavam o senhor e a senhora, que haviam me acolhido, os quatro filhos, as quatro noras, e os oito netos, ao redor da mesa, e eu olhei, aí na nossa pretensão, falei assim, meu Deus, o povo madrugou, acordou cedo, para vir tomar café da manhã comigo, eu pensei, porque é uma coisa incomum, seis e meia da manhã, os filhos já se casaram, cada um mora num canto, está todo mundo ali reunido, achei esquisito, mas como um bom mineiro, eu sentei a mesa, e então, já fui de olho no pão de queijo, e já fui pegar o pão de queijo, e a senhora, gentilmente, colocou a mão dela, em cima da minha mão, e eu passei vergonha, porque imagina só, você vai pegar uma comida, a pessoa, tipo assim, está na hora não meu filho, e ela falou, se você não reparar, nós vamos fazer uma oração, ela começou a fazer a prece, e eu não consegui concentrar na prece, pela vergonha, de ter tentado pegar o pão de queijo, e ao mesmo tempo, pensando que curioso, a família veio, reuniu todo mundo, estão fazendo uma oração, antes do café da manhã, e eu pensava, mal sabem eles, que eu não tenho esse hábito, olha só como que é a nossa consciência, a responsabilidade, a gente está falando, quando terminou, eu olhei para o pão de queijo, de novo, acabou a prece, mas agora não vou pegar não, vou esperar alguém pegar, para não passar vergonha de novo, depois tem alguma coisa, a senhora entrega para o esposo dela, o evangelho, eu nem tinha reparado, que o evangelho estava lá, eu fui olhar o pão de queijo, entrega o evangelho, ele abre o evangelho, e começa a ler, primeira coisa que vem na minha mente, eles vão fazer o culto, porque eu estou aqui, sexta-feira, sete horas da manhã, a família toda, ele acaba de ler o evangelho, o netinho leu um livro de criança, o outro conta uma história, e fala, e fala, uma hora e vinte de oração, e eu já estava verde de fome, e aí, orando, e eu comecei a falar, gente, isso não é comum não, não é comum, uma hora dessa, a família toda reunida, e não é porque eu estou aqui não, fizeram a oração final, e ao final da prece final, a senhora tomou a palavra de novo, e falou assim, o Rafael, a gente queria pedir perdão a você, porque a gente está atrasando a sua viagem, seu café da manhã, mas desde que a gente se casou, e aí tem cinquenta e três anos, que isso acontece, todos os dias, nós fazemos o culto do evangelho no lar, hoje, os meninos se casaram, os meninos nos deu netos, e mesmo assim, nós obrigamos eles, a virem aqui antes de ir para o trabalho, para fazer o culto com a gente, e tem pai e mãe, dando livre arbítrio para os filhos, e ou não na casa espírita, livre arbítrio para criança de cinco, seis, sete anos de idade, livre arbítrio para jovem, mamãe, ela dava o livre arbítrio para mim, e para minhas irmãs, ela falava assim, comeu do meu pirão, vai provar da minha religião, se não vai provar do meu cinturão, então o livre arbítrio lá em casa, funcionava assim, não é, e foi muito bom, mamãe ter feito isso, porque a gente realmente, tem que incentivar os filhos, mas nós precisamos também fazer, um exercício, de persistência, e é o que Emmanuel comenta, no livro Paulo Estevão, era profundamente comovedor, a fidelidade, que os primeiros cristãos, tinham a Jesus Cristo, olha a pergunta de Pedro, Senhor, sem ti, para onde iremos? Para onde iremos? Apenas em ti, acharemos, palavras, de vida eterna, respondeu Simão Pedro, que foi esse discípulo da emoção, que foi o discípulo da boa vontade, o discípulo que sempre se mostrava pronto, no momento que Jesus caminhava sobre as águas, e ali naquela ventania, que significa o vento contrário da vida, as adversidades, Jesus andando sobre as águas, a água tinha o significado de vida material, Jesus em cima das questões materiais, o que Kardec vem explicar no livro A Gênese, ele subiu no alto de uma montanha, ou seja, se elevou até Deus, entrou no processo de desdobramento, e ali em bicorporeidade, se materializa em pé e espírito sobre as águas, numa simbologia, que profundamente entendida, fala que Jesus estava, acima das questões do mundo, portanto em condição de prestar auxílio, para aqueles que estavam em uma embarcação, que podemos fazer uma analogia, com a embarcação da nossa vida, recebendo um vento contrário, correndo o risco, de afundar naquela água, de afundar nas questões da matéria, e Jesus aparece na sua majestade, e os discípulos falam, é um fantasma, como muitas vezes a dor, a adversidade, faz a gente achar, que nós estamos sofrendo processos obsessivos, e às vezes, é um convite para a nossa transformação, ler do engano, continuarmos falando na casa espírita, que aqueles que não entram pelo amor, entram pela dor, todo mundo é irmanado pelo sofrimento, muitos podem ir por curiosidade, é o que o pai e a mãe obrigam, a gente ainda não ama meus irmãos, não tem que ter essa pretensão, de falar assim, eu fui pelo amor, mentira, a gente pode ir por boa vontade, por qualquer outra coisa, por amor não, Chico Xavier fala, que o amor que mais se aproxima, do Cristo, na terra, é o amor da mãe, o que mais, se aproxima, nós somos movidos, pelo sofrimento, mas às vezes, a gente fica como os discípulos, na embarcação, na zona de conforto, ah, isso é espiritual, isso é um fantasma, eu não vou até lá, eu não vou querer descobrir o que é isso, e Simão Pedro, era o discípulo da boa vontade, ele se levanta daquela embarcação, e fala, Senhor, já fez alguma coisa, tá gente, ele se levantou, mas olha o que Pedro fala, Senhor, se é você, faça com que eu também ande sobre as águas, ou seja, resolve meus problemas, mas pelo menos, ele fez alguma coisa, e muitas vezes, a pessoa que entra na casa espírita, ela vem com essa mentalidade, Senhor, resolva meu problema, vou fazer o tratamento espiritual, eu quero sair daqui, bacana, Jesus responde a ele com uma palavra, vem, e Pedro foi, porque Pedro tinha coragem, por isso que o Cristo vai confiar nele, Pedro era corajoso, boa vontade, disposto a servir, e Mateus, lá no capítulo 14, que trata dessa passagem, nos narra que Pedro também anda sobre as águas, Pedro começa a caminhar acima das convenções do mundo, mas aí vem outro vento contrário, e Pedro começa a afundar de novo, porque assim é também nas nossas vidas, a gente começa a fazer o processo de transformação, vem uma nova dificuldade, um novo problema, que às vezes faz a gente cair, mas a gente vai ficar caído, olha a disposição de Pedro, ele começa a afundar, o primeiro gesto dele, ele levanta a mão e fala, Senhor, me ajude, olha que lindo isso, Jesus pega na mão de Pedro, assim como segura nas nossas mãos, coloca ele dentro da embarcação, e acalma aquela ventania, mais adiante, no capítulo 16 de Mateus, antecedendo a transfiguração, Jesus faz uma outra pergunta provocativa, quem dizem os homens, ser o filho do homem? o que o mundo lá fora tem dito a meu respeito? Pergunta atual, pergunta atual, e aí os discípulos começam a responder, eles falam que você é profeta, outros respondem, dizem que você é Elias que voltou, então eles acreditavam na reencarnação, porque Elias já tinha morrido há 800 anos, dizem que é Elias que voltou, e aí Jesus percebeu, que o mundo lá fora, tinha ele como um homem legal, um homem bacana, um profeta, mas não tinha entendido a essência do Cristo, como muitas vezes ainda acontece, e muitas vezes isso acontece no próprio movimento cristão, no próprio movimento espírita, Jesus é um cara legal, que eu vou falar dele de vez em quando, e está tudo certo, vou falar na prece inicial e na prece final, e está legal, aí Jesus faz uma outra pergunta, e vós, quem dizeis que sou? o que nós estamos falando acerca de Jesus, lembrando ainda Francisco de Assis que nos diz, em qualquer lugar que estiveres, pregue o Evangelho, se necessário, usando palavras, o que nós temos dito sobre Jesus Cristo, o que a gente tem dito sobre o Mestre, quem que vai responder? Pedro, percebem como Pedro era? gente, até, para tirar a espada, e cortar a orelha do soldado, Pedro era, tinha boa vontade, ele era mais animado que os outros, e Jesus repreende na hora, viu gente, Jesus não incentivou o uso de armas, Jesus não incentivou a violência, Pedro, embainha em sua espada, porque aquele que ferir pela espada, pela espada será ferido, e olha, a gente tem um grande exemplo aqui, sobre a questão do uso de armas, relacionando isso a segurança, era para estar aqui, achei que ia estar, se alguém puder depois colocar a imagem, que eu pedi para colocar, pronto, esse projeto, esse projeto nosso, é o primeiro presídio do mundo, sem armas, que recupera 88% dos presos, enquanto os presídios que tem armas, vai ter uma recuperação, de mais ou menos 11%, tá, então a gente começa a perceber, que nós precisamos caminhar, diante daquilo que Jesus nos ensinou, a não violência, sermos pacíficos, oferecer a outra face, quem agride a uma, caminhar 10 quilômetros, quem convida a caminhar dois, entregar toda a roupa, quem pede uma túnica, e acima de tudo, amar o nosso próximo, amar a Deus, mas também, amar os inimigos, saber perdoar, as ofensas, e aí, Pedro, mesmo sendo a referência, de vez em quando errava, e vós, quem dizeis, que sou, vejam a resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho, de Deus vivo, vejam o que Jesus falou com Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, que não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai, que está nos céus, e em verdade, eu vos digo, tu és rocha, e em cima desta rocha, edificarei, a minha igreja, gente, a igreja do Cristo, foi edificada, por uma rocha, por uma base, ou ela foi construída, pelo telhado, o telhado, da casa espírita, o telhado, do cristianismo, chama-se mediunidade, e Jesus, fala com Pedro, que ele, iria coordenar a igreja, sobre as bases, de uma rocha, depois da crucificação, Simão Pedro, funda, a casa do caminho, e se estudarmos, na obra, Paulo Estevam, que inclusive, segundo Chico Xavier, dos 535 livros, que ele publicou, até hoje, Paulo Estevam, é o mais importante, é um romance, ou é um livro, de estudo profundo, sobre cristianismo, não é só a história, de Paulo, e Estevam, é a história, de todos os primeiros cristãos, essa história maravilhosa, que ilumina as nossas vidas, e nos mostra, a melhor forma, de seguir Jesus, de seguir, e servir, Jesus Cristo, Ivone do Amaral, fala, que Paulo e Estevam, ao lado, da codificação espírita, são os livros, mais importantes, que a doutrina, nos oferece, Ivone fala isso, e ali no Paulo Estevam, a gente vai ver, que depois da crucificação, Simão Pedro, essa rocha, esse homem, de boa vontade, do qual Jesus, confiou a liderança, de todo o movimento, do cristianismo, fundou a casa do caminho, e qual era a rocha, da casa do caminho, como deveria ser, aqueles primeiros trabalhos, na casa do caminho, alguém sabe me dizer, o que que eles faziam, no primeiro momento, porque foi uma construção, os trabalhos, foram sendo agregados, ao longo do tempo, no primeiro momento, era a parte religiosa, sabe o que eles faziam? Acolhiam, as pessoas, primeira palavra é essa, acolhimento, movimento espírita, precisa saber, acolher, a gente olha só, o lado negativo, das outras religiões, se a gente for, numa religião, por exemplo, numa igreja protestante, percebem, como eles vão nos acolher, as vezes a gente fala assim, a igreja evangélica, está lotada, por causa das teorias, da prosperidade, não é isso não gente, o que é mentira, com o tempo se perde, se está crescendo, tem alguma coisa positiva, ali dentro, inclusive, eu aprendi muito, com os irmãos evangélicos, numa sexta-feira da paixão, eu fui ao presídio, municipal do Sete Lagos, não o MAPAC, mas um presídio municipal, um presídio comum, sistema convencional, fui para resolver, uma questão burocrática, com o diretor do presídio da época, e aí, eu estou sentado, esperando a minha vez de entrar, um agente penitenciário, comenta com o outro, lá vem o povo da Universal, aí eu já fiquei atento, sexta-feira da paixão, o outro comentou assim, Deus me livre, esse povo está aqui todo dia, é sexta-feira da paixão, domingo de Páscoa, dia das mães, dia dos pais, segunda, terça, de manhã, à tarde, à noite, e o outro fala assim, pois é, será que eles não perceberam até agora, que preso, não quer ouvir Deus, e ali naquele diálogo preconceituoso, Rafael estava aprendendo, a Universal, que a gente tanto critica, estava no presídio todos os dias, todos os dias, e às vezes eu ouço os espíritas falarem assim, ah, mas eu não vou no presídio, Rafael, porque é o seguinte, eu sou médium, sabe, eu tenho a mediunidade muito ostensiva, e quando eu vou nesses ambientes, presídio, hospital, clínica de dependente químico, eu passo tanto mal, eu sinto mal, gente, mediunidade é uma coisa que vai fazer a gente sentir mal, fazer o bem, fazer a caridade, vai fazer a gente sentir mal, porque eu sou médium, ostensivo, a pessoa precisa se tratar primeiro, porque é um desequilíbrio dela, ela precisa se equilibrar, para entender a mediunidade profundamente, o próprio Chico nos dizia, desenvolver mediunidade, é desenvolver bondade, ora, eu vou fazer um trabalho de amor, com os chamados infortunos ocultos, e vou passar mal, não é o lugar, ah, mas a cadeia, o ambiente é muito pesado, o pessoal cometeu crime, a diferença deles e de nós, é que o crime deles foi descoberto, e o nosso ainda não, e talvez é o lado da grade, talvez o lado da grade, e então, a gente não vou, mas vocês já pararam para pensar, ainda que eles tenham cometido erros, quantos desencarnados, que amam aqueles presos, estão ali acreditando na redenção deles? Já imaginaram a aflição da mãe de cada preso? E tudo isso em oração, o benefício que não levaria para quem está ali visitando? Porque é uma questão de sintonia, se você está saindo mal, a sintonia sulca, não está legal, entendem o processo? Quem eles acolhiam na casa do caminho? Todo mundo que estava sofrido, criminosos, prostitutas, viciados, o leproso, que na época era considerado o pior inimigo da sociedade, um criminoso era preso dentro da cidade, o leproso fora da cidade, no chamado Vale dos Leprosos, o leproso era pior do que um criminoso comum, e ali eles acolhiam, com muito carinho, com muito amor, acolhimento, acolhimento, e o que consiste esse acolhimento na casa espírita? Um sorriso, um abraço, a gente sempre fala que o trabalhador, quando não tem atividade, ou não está na hora da atividade, vai para a recepção, não é para tumultuar não, e não é também para receber fazendo escândalo, tudo com equilíbrio, um sorriso no rosto, um abraço sincero, olho no olho, olho no olho, porque muitas vezes meus irmãos, os gestos, falam muito mais do que as questões verbalizadas, muito mais, a gente fala muito sobre a maior pregação de Jesus, as bem-aventuranças, todo mundo concorda que foi a maior pregação do Cristo? Sim, ainda, quem não é cristão concorda, como Gandhi, se tudo no mundo relacionado às religiões, se perdesse, e ficasse apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido, mas o que a gente não percebe as vezes, é que antes de Jesus falar, sobre a humildade, sobre enxugar lágrimas, sobre ser manso, sobre a justiça divina, sobre a misericórdia, sobre ter o coração puro, sobre ser pacificador, sobre ter persistência diante das percepções, antes de Ele falar tudo isso, Ele cometeu alguns gestos, Ele tomou algumas atitudes, que não foram verbalizadas, e que a gente acha que é ao acaso, sabe como que começam as bem-aventuranças? Mateus narra lá no capítulo 5 do seu Evangelho, no capítulo 1, e vendo Jesus a multidão, olha o olhar do Cristo para a multidão, o próprio Evangelho fala, que o pastor conhece todas as suas ovelhas, pelo nome, o pastor conhece as ovelhas pelo nome, Jesus é o grande pastor, do planeta terra, conhece todos nós, e não foi só aquela multidão, que estava ali no Monte das Oliveiras não, e vendo Jesus as nossas necessidades, olhando no olho, lá no capítulo 8 do livro Boa Nova, a gente vai perceber que existia um dos discípulos de Jesus, Bartolomeu, que tinha depressão profunda, e Jesus foi conversar com ele, mas Humberto de Campos narra, que antes daquele diálogo, ele observou várias vezes, Bartolomeu, e às vezes a gente vê uma pessoa, que comete por exemplo o suicídio, e nós comentamos assim, nossa, mas a pessoa parecia tão bem, será que parecia? Ou nós que não estávamos, percebendo, os detalhes? Quantas vezes a gente olha na tela do celular? Até num dia de evento como esse, de carnaval, a gente olha, quantas vezes a gente olha nos olhos dos filhos? E não é só olhar e olhar não, é olhar e demorar aquele olhar, e tentar entender o que está acontecendo, porque até pouco tempo, os nossos pais, e muitos de vocês que são pais, avós, a gente conseguia conversar mais pelo olhar, a gente conversava mais pelo olhar, e a gente está perdendo, esses gestos, e às vezes um olhar numa casa espírita, acolhe muito mais do que qualquer palavra, do que qualquer mensagem que a gente entrega, não que a palavra ou que a mensagem não seja importante, olham, vejam, como começou as minhas aventuranças, e vendo Jesus a multidão, subiu num alto monte, será que foi só a subida dele no Monte das Oliveiras? Ou ele entrou em sintonia com Deus? Porque ele era médium de Deus, nem sempre Jesus estava medianizado, muitas vezes era um fenômeno de animismo, a própria bagagem espiritual de um Espírito puro como Jesus, dando os ensinos, mas algumas vezes estava uma mediunidade ostensiva, ostensiva, e ele era médium de Deus, vendo Jesus na multidão, sobe num alto monte, entra em sintonia com o Pai, estava medianizado, sabe qual foi a próxima postura dele? vendo a multidão, sobe no alto monte, e se assenta, olha a humildade do Cristo, se aproxima das pessoas, o homem estava em sintonia com Deus, e se assenta, sabe qual é a consequência disso? Segundo Mateus, é aquela pequena multidão, se aproxima dele, quando a gente observa os detalhes, quando a gente busca, elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, sem perder, os detalhes da vida, sem perder a proximidade daqueles que convivem conosco, criamos aproximações, e aí Mateus fala, então começou a falar, e a gente só fica apegado, a fala, e a gente não percebe o movimento de Jesus, os gestos, e aí muitas vezes na recepção da casa espírita, ou quem chega, nós somos um robô, que está ali entregando mensagem, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, mas sem sentimento, sem emoção, sem carinho, sem envolvimento, sem perceber que cada um que está entrando, tem sua história, atrás de cada olhar uma história, atrás de cada olhar uma aflição, por mais que a pessoa chegue dando um sorriso, ela está vindo, porque ela está sofrendo, somos irmanados pela dor, pelas dificuldades, vivemos em quedas e ascensões, e Emmanuel lá no prefácio da obra Paulo Estevam fala, que aonde há trabalho, e trabalho precisamos entender, com toda ocupação útil, como toda ocupação útil, aonde há trabalho, há riqueza, e ele complementa, mas aonde há cooperação, existe paz, um olhar, um abraço, entendendo que cada pessoa, tem sua individualidade, tem seus sofrimentos, pode mudar a vida de quem entra, pode ser muito mais importante, do que uma palestra, muito mais importante, muito mais importante, até aqui tudo bem? Acolhiam, quem eles acolhiam na casa do caminho? Leprosos, prostitutas, viciados, velhinhos que não eram parados pelos pais, já existia naquela época, tá gente? Está lá, Humberto de Campos, descreve a turba imensa, que seguia Jesus, e os seus discípulos, e uma dessas pessoas, que ele caracteriza, era os velhinhos, desamparados, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos, e os laços de família, muitos filhos acreditam, que no momento de assistir os pais, na necessidade, vão oferecer para eles, um quartinho do fundo da casa, está fazendo muita coisa, e lá no Evangelho fala, que para os pais, a gente precisa reservar, os melhores aposentos, aos pais, os melhores aposentos, não dá só o necessário, mas cobrir eles com o supérfluo, cobrir eles com o supérfluo, a mãe nunca, regrou o leite, e ainda que a gente não tenha o pai e a mãe, que a gente deseja, eles nos deram a oportunidade, de estar aqui, dez mandamentos de Moisés, já ouviram falar? são dez determinações, porém, uma delas tem promessa, a única que tem promessa, todas são determinações, por exemplo, não matarás, e o povo ainda interpreta, olho por olho, dente por dente, Moisés fala, não matarás, a única, com promessa, honrar, vosso pai, e a vossa mãe, vejam a promessa, a fim de viver, de longo tempo, na terra, que o Senhor Deus, vos dará, as pessoas eram preocupadas, com a chamada terra prometida, com o reino dos céus, com o céu, somos preocupados, em desencarnar, para uma colônia espiritual, a gente vai mudando, só a linguagem, só o termo, mas o sentido é o mesmo, e ele fala, honra seu pai e sua mãe, porque essa terra do coração, vai estar tranquila, honra pai e mãe, que seus filhos estão observando, e eles vão te honrar ainda mais, essa é a tônica da vida, eles acolhiam, essas pessoas em sofrimento, velhinhos desamparados, crianças que eram abandonadas também, pelo pai e pela mãe, e ali, ofereciam a eles, alimento, remédio, roupa, e quando necessário, um leito simples, mas asseado, os termos que Emmanuel usa, são impressionantes, um leito simples, mas asseado, asseio, limpeza, vocês percebem que, no primeiro momento, o cristianismo, oferecia comida, oferecia remédio, e acolhimento, nada mais que isso, e aí, existe um movimento, que não é movimento espírita, é um movimento paralelo, dentro da casa espírita, que fala, que a gente não tem que fazer sopa, que fala, que a gente não tem que fazer campanha do quilo, que não tem que entregar a cesta básica, então, quer dizer que Pedro errou, Tiago errou, Jesus se equivocou, colocando Pedro para ser o líder, Chico Xavier cometeu falha, muitas vezes, é preferível, a gente passar uma vida inteira, como assistencialista, do que não fazer nada, do que ser um falso moralista, que quer falar de evangelho, para a barriga vazia, perguntaram Chico Xavier, Chico, mas esse povo todo aqui, está ficando mal acostumado, ensina eles a pescar, não fica dando peixe não, e Chico respondeu, na sua simplicidade, ô meu filho, mas quando eles não estão conseguindo, segurar a vara, como é que eu vou ensinar a pescar, barriga vazia, não houve evangelho, e por quase três anos, a casa do caminho funcionou, para ser assistencialista, na dúvida, entrega a cesta básica, na dúvida, dá um trocado, dá o remédio, paga a conta de água e de luz, saiba acolher e escutar a dor do próximo, esse é o movimento religioso, e se a gente tem dificuldade, a gente não está entendendo o lado moral, do processo religioso, do tríplice aspecto, da doutrina espírita, e Emmanuel fala, filosofia e ciência, está na base, o que liga a Deus, é a religião, é muito mais fácil, estarmos ligados a Deus, sendo assistencialista, do que não fazendo nada, mas, é um processo, de construção, Chico Xavier dizia, que a casa espírita, começa pela cozinha, por que será? não é porque a espírita, come muito não, viu gente, não é por isso não, é porque existe fome, existe fome, e quem já passou fome, sabe o que é, receber uma cesta básica, sabe o que é, ter um prato de sopa, para ele e para os filhos, e vai ser um dia menos de angústia, para a partir dali, ele pensar, o que vai fazer, como reconstruir, por quase três anos, a casa do caminho fez isso, e olha o tanto que era importante, o acolhimento, houve um momento, da casa do caminho, que a casa começou a ficar super lotada, e aí é um problema, de quando a gente fica só, na entrega material, entendem? chega um ponto, que a gente não dá conta, e a casa do caminho, começou a chegar, nesse momento, nesse momento, ficava muito cheia, já não tinha, já não tinha como, as pessoas, estarem abrigadas ali, e chegava doente, o tempo inteiro, chega um carroceiro, da região, de Jope, trazendo dois enfermos, dois enfermos, Tiago, que era um dos trabalhadores, abre a porta, recebe um cristão de Jope, que trazia os dois enfermos, em fase terminal, de uma doença, muito semelhante a lepra, que tinha começado em Cesareia, e se alastrado, por toda aquela região, e Tiago fala, meu irmão, me perdoe, mas não podemos receber, porque a casa está super lotada, gente, essa fala de Tiago, parece muito, coerente, a casa está super lotada, não tem cama, para receber o pessoal, a gente já não tem alimento, sem falar os que estão aqui, dentro da casa, no momento, em que fazemos as refeições, forma-se uma fila enorme, de mendigos, que vem em busca, de um prato de comida, era assim na casa do caminho, ele já não estava aguentando mais, não cabia mais ninguém, naquele local, isso acontece com a gente, ah, mas não tem como ajudar não, estou apertado, estou sem tempo, já ajudamos demais, é um direito nosso, é o nosso livre-arbítrio, mas vejam bem, o carroceiro, que era um cristão de Jope, sai triste, porque via que aqueles homens iam morrer, iam morrer, e na casa do caminho, tinha os instrumentos, espirituais, capazes de curar qualquer mal, através da fé, daquela gente, ele sai triste, Tiago recebeu, sabe quem chega no momento, exato, que aquela turma estava saindo, Simão Pedro, era o discípulo, da coragem, o discípulo da boa vontade, e ali Pedro chega, preste atenção na fala de Pedro, que deve ser nossa, e ele fala, com uma energia muito forte, ao mesmo tempo com amor, o Cristo, a quem sirvo, nos recomendou, que acolhêssemos, todos os filhos, que se encontram no sofrimento, o Cristo, a quem nós servimos, nos recomendou, que acolhêssemos, todos os filhos, que se encontram, no sofrimento, e as vezes, a gente esquece, de acolher, esses infortunos ocultos, nós somos tão orgulhosos, que muitas vezes, quando a gente vê, um mendigo, uma pessoa mal vestida, em situação de rua, e vamos passar, por aquela pessoa, a gente respira fundo, até antes, para não respirar, o mesmo ar, que ele está exalando, e quando a gente faz, alguma coisa, a gente procura sempre, as moedinhas, você pode ter ali, uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, a gente dá, no máximo, uma de 2 reais, ou as moedas, porquê, Rafael, é o necessário, se eu tirar daquilo ali, vai fazer falta, e a caridade, ia dar o necessário, ou dar também um supérfluo, se eu tivesse mendigando, eu gostaria de receber, uma moedinha, ou uma nota de 20, imagina a alegria, de receber 20 reais, mas a gente, tem uma dificuldade, muito grande nisso, mostra o nosso egoísmo, somos depositários, nós não somos um dono de nada, percebem, esse processo, e olha Pedro, a importância daquele líder, esse é o líder, não é só o que está lá dentro, na parte administrativa não, ele foi na porta, falou de forma alguma, o Cristo a quem sirvo, recomendou que acolhêssemos, todos os filhos no sofrimento, todos os filhos, no sofrimento, entrou, os dois, eu vou falar para vocês, só quem é um deles, o homem chega, quase que fase terminal, daquela doença, estava acabando com ele por dentro, durante 20 dias, fica delirando dia e noite, e é engraçado, que no delírio dele, ele falava mais ou menos assim, nascerás, na pobreza, homem de dores, experimentado nos trabalhos, não terá aos olhos do mundo, beleza nem formosura, humilhado, como uma ovelha será levado, no meio de lobos, padecerá entre dois criminosos, o homem recitava Isaías, em especial o capítulo 53, falava de Moisés e os profetas, nos delírios, e Pedro surpreendido, passe todo dia, oração, e ele delirava de febre, semi morto, foi se recuperando, e depois de 20 dias, Pedro percebeu, que ele estava equilibrado, e curado, daquele mal, Simão Pedro surpreendido, com o conhecimento, daquele homem, que chegou desacreditado, e que Tiago falou, ah não dá para receber não, como se diz, vai-te embora, recebe, lembra do momento crítico, super lotado a casa, lembra quais trabalhos eram feitos, assistência material, recebe aquele cara, Pedro depois de 20 dias, coloca um banquinho de madeira, improvisado lá de fora da casa do caminho, Emmanuel com sua maravilha descrevendo, fala que, eles colocaram o banco, na sombra de tamareiras frondosas, e se a gente pesquisar, como que é a casa do caminho, as ruínas, até hoje tem tamareiras lá ao redor, então Emmanuel era, detalhista, na sombra de tamareiras frondosas, começaram a conversar, e Pedro falou, meu filho, de que tribo israelita você é, você conhece mais, por que que você venera tanto Isaías, e aquele jovem falou assim, olha, eu sou da tribo de Issacar, eu venero todo o Velho Testamento, mas Isaías, eu tenho um carinho maior, devido as promessas que ele faz, sobre a vinda do Salvador, eu espero ansiosamente, a vinda do Salvador, Simão Pedro sorriu e falou assim, você não sabe meu irmão, o Cristo já veio, aquele homem dá um salto do banco, que me dizes, desesperado, ansioso, e Pedro fala, o profeta Nazareno já veio, e nos trouxe a mensagem de Deus, para todos os séculos, o Evangelho não é de Jesus, é de Deus, a mensagem de Deus, para todos os séculos, nós espíritas cristãos, não precisamos esperar, a mensagem está aí, restaurada, pela doutrina espírita, na sua pureza maior, perguntaram a Chico, qual a melhor definição, de doutrina espírita, e Chico respondeu, o Espiritismo, é Jesus de novo, no coração do povo, Jesus de novo, no coração do povo, naquele momento, Pedro entrega, aquele jovem, que chegou desacreditado, o Evangelho de Mateus, segundo Emmanuel, ele não leu, ele devorou o Evangelho, e a gente fica sem ler, muito tempo, ele não leu, ele devorou, chegou no capítulo 5, as bem-aventuranças, ele fica de joelhos, chora compulsivamente, compulsivamente, percebendo, que em todas as adversidades, da vida dele, ele havia cumprido, uma das bem-aventuranças, e se estudarmos, o Paulo Estevão, perceberemos, que ele cumpriu, as bem-aventuranças, na sequência correta, em cada descrição, que esse personagem, tem na obra, ele está cumprindo, uma bem-aventurança, sem ter conhecido Jesus, aquele jovem, era Estevão, que lendo, as bem-aventuranças, disse a Pedro, em lágrimas, revelaste-me, a luz do mundo, precinto, ter encontrado aqui, as chaves, que irão desvendar, todos os enigmas, da raça humana, preciso meditar, nessa preciosidade, com mais calma, nós temos a luz do mundo, revelada, pela doutrina espírita, restaurada, pelo espiritismo, olha o que ele fala, precisa encontrar aqui, a chave, que vai solucionar, todos os problemas, da humanidade, preciso analisar, com mais calma, a gente tem que pegar, o Evangelho, e debruçar, com calma, com tranquilidade, conhecer esse país, ainda, que é desconhecido, para nós, e ali, aquele homem, que chega, num momento crítico, em que havia, apenas assistência material, marca, a história do cristianismo, uma nova liderança, aparece, naquele movimento, que até então, era religioso, e passa a ser, também, filosófico, porque a partir de então, João, evangelista, inspirado, pela vida maior, chama Pedro, para uma conversa particular, e fala com ele, Pedro, não podemos desperdiçar, as sementeiras do Evangelho, muito aprendemos, com Jesus, na Galileia, e essas pessoas, que chegam, passando fome, que chegam com enfermidade, precisam conhecer Jesus, e Pedro fala, concordo João, a alma humana, necessita do Cristo, acima de tudo, mas como faremos isto? Porque somos poucos, colaboradores, é um problema, que não tem na casa espírita, principalmente, na evangelização infantil, sempre tem muito colaborador, como vamos fazer isso? Somos poucos, olha o que João falou, poderemos aproveitar, aqueles que chegaram, como enfermo, e hoje já estão melhor, para ajudar a gente, nessa obra, e as vezes, a gente tem a impressão, que a família tida, como família assistida, tem que ser miserável, para o resto da vida, que aquele que recebe, cesta básica, só vai estar ali, recebendo cesta básica, e olha, já perceberam, que nós temos na casa espírita, o dia do assistido, o dia da reunião do assistido, porquê que não está todo mundo junto, porquê que a gente cria separação? São questionamentos, que a gente tem que fazer, será que Jesus falava, hoje pregarei, para os filhos do calvário, para aqueles que não tem pai e mãe, para as prostitutas, para os leprosos, amanhã para os fariseus, depois amanhã para os ricos, todo mundo junto e misturado, ah Rafael, mas sabe que esse público, o pessoal ainda, não tem esclarecimento da doutrina, o pessoal precisa de uma linguagem apropriada, então troca o palestrante, porque o evangelho é uma linguagem universal, o evangelho é uma linguagem universal, se as pessoas simples, que estão passando fome, que estão passando privação, não conseguem entender o palestrante, mude o palestrante, mude o palestrante, porque o evangelho, faz a gente entender, e qualquer um, e a gente está tentado junto do povo, cria separação, tem evangelização para as famílias assistidas, e a evangelização dos frequentadores, como se as famílias assistidas, não fossem frequentadores da casa, o cristianismo não tinha separação, meus irmãos, Chico Xavier não fazia separação, aliás, a casa espírita de Chico Xavier, funcionava para os filhos do calvário, os tidos normais, que não tinham necessidades materiais, se quisesse, ia estar no meio do povo, hoje a gente só quer saber de palestra, estudo, reunião pública, palestra, estudo, reunião pública, reunião, de aliança espírita, reunião de federação, reunião disso, reunião daquilo, e cadê os pobres? Cadê os filhos do calvário? Cadê o espiritismo com Jesus? eles estavam com falta de trabalhadores, falta de trabalhadores, pegaram sete assistidos e acreditaram neles, e sabe o que a gente faz? A gente pega uma cesta básica, e fala com a pessoa assim, até mês que vem, ou uma distribuição do final do ano, até ano que vem, ou seja, você vai continuar com um mês miserável, passando fome, o seu ano vai ser péssimo, mas depois você vai vir aqui, que eu vou te dar outra cesta, porque eu sou caridoso, isso é caridade? A pessoa que chega assim na casa, humilhado, triste, pela dificuldade, sai do mesmo jeito, sai do mesmo jeito, gente, escutar o evangelho machuca, não machuca? Esclarece, conforta, mas incomoda, e se não incomodar, a gente não muda, lembra daquela passagem, conhecereis a verdade, e a verdade vos incomodará, eu acrescentaria também, libertará, e incomodará, o próprio Cristo fala, eu vim trazer a espada, não há paz, é matar o homem velho, matar o homem velho, e a renovação, ela é difícil, educação espiritual, é difícil, é dolorosa, mas se a gente não ir ao encontro dos filhos do Calvário, o trabalho não vai render, um dos sete que eles selecionaram, e que ato dos apóstolos traz, o seguinte termo, selecionaram sete diáconos, diáconos, que eram servidores diretos dos discípulos, último nome ato dos apóstolos, sabe qual era? Estevão, aquele homem que chegou desacreditado, que a gente já falou, ah está cheio, vai-te embora, e Pedro falou, vem-se embora, venha, Jesus recomendou acolher todo mundo, ele passa a ser o maior pregador do Evangelho, que a história da humanidade, já conheceu, inaugurando a parte filosófica da doutrina, porque a filosofia, não é ficar viajando em ideias, que não sejam ideias cristãs, não é ficar viajando em teoria própria, a filosofia cristã, a filosofia do Cristo, é falar de Jesus, é entender o Evangelho profundamente, como o Espiritismo convida a gente a entender, e olham, vejam aliás, a importância, de um trabalho como este, vocês acreditam que uma pessoa, um ser humano encarnado, antes de encarnar, na sua programação espiritual, ele teve, juntamente com a espiritualidade maior, uma programação assim, olha filho, Rafael, na última vida você matou 40, então essa você vai reencarnar para matar 7, mas se você matar 39, nós já estamos satisfeitos, que vai ser um a menos, então você já evoluiu, a espiritualidade faz um planejamento desse, ninguém vem para errar, todo planejamento reencarnatório, é assertivo, o nosso livre-arbítrio, faz com que a espiritualidade, tenha que replanejar esse planejamento, várias vezes, ao longo da nossa vida, e aí eu pergunto a vocês, quem era, o maior criminoso, da história do cristianismo? gente, mas Saulo só matou Estevão, será que ele era o maior criminoso? ele matou só Estevão, não foi? não foi não, viu gente, ele foi um serial killer, foi um serial killer, mesmo depois de ele ter se convertido, dezenas e dezenas de cristãos, continuavam morrendo pelos mandos dele, Estevão foi o grande mártir, e não foi o primeiro também não, a gente fala assim, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, foi o grande mártir, segundo Emmanuel, na obra Paulo Estevão, o primeiro mártir, está lá no livro há dois mil anos, um velhinho chamado Simeão, tio Diana, que era criada de Lívia, esposa de Públio, ele desencarna martirizado, numa crucificação, um dia depois da crucificação de Jesus, Estevão foi o grande mártir, Paulo não só mandava matar, mas prendia os pais de família, a mando de Paulo, os soldados romanos, entravam nos lares cristãos, e abusavam sexualmente das mulheres, na frente dos filhos, o esposo no tronco, recebendo 39 chibatadas, e as crianças sendo abandonadas à rua, era flor que se cheira? Alguém teria coragem de chamar Paulo, nessa época, para tomar um cafezinho em casa? Para acompanhar no evento espírita? Jesus acreditou e convidou ele, mas antes, houve convites, porque Paulo não nasceu para fazer isso, meus irmãos, antes dele cometer o primeiro crime, ele foi na casa do caminho, por curiosidade, e chegou lá, começou a ver aquela gente ignorante, aquela gente simples, e já se colocou acima de todos, e no Evangelho fala, olha, quando você for chamado, para ir no lugar, nunca ocupe os primeiros lugares, nada contra vocês, meus irmãos, porque a gente também entende literal, né, aí começaram a fazer o seguinte, começaram a ir na casa espírita, e só sentar no último banco, para falar que era humilde, ia ser bom demais, ser humilde, e chegar no lugar, e sentar no último lugar, né, chegar no local, vou ficar ali que eu sou humilde, nada contra quem está também, nos últimos lugares, mas acontece que quando fala, que Paulo ocupa os primeiros lugares, está falando da prepotência dele, ele já chegou olhando para todo mundo, e falou assim, que gente ignorante, será que o salvador do planeta, o filho de Deus, ia contar com esse povo? Então ele já estava se colocando, à frente dos demais, acima dos que estavam ali, mas aquele que senta nos primeiros lugares, se chegar alguém mais importante, vai para o último, aquele que se exalta, será rebaixado, não é assim a tônica do Cristo? Chega um homem, para fazer a pregação daquela noite, chamado Estevão, dois meses depois, de ter conhecido o cristianismo, chega ao lado, de Pedro, e de João, imaginem só gente, a companhia do cara, chegou ao lado de Pedro, e de João, e o mais legal, é que Emmanuel fala, que do olhar, dos que ali estavam, começou a brotar esperança, pelo simples fato, de visualizarem Estevão, olha que lindo isso, e aí eles começam, a falar entre eles, cochichando, é Estevão, é Estevão, Estevão chegou, e eu fiquei pensando, gente, estava João e Pedro, e o pessoal falava de Estevão, que homem era esse? Que homem, era esse? Perguntaram, Chico e Xavier, quais eram os espíritos, mais evoluídos, que vieram junto com Cristo, primeiro João Batista, inclusive na palestra de encerramento, falaremos muito de Elias, João Batista, Allan Kardec, e aí, João Batista, o primeiro, Isabel, mãe de João Batista, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, sabe qual foi o quarto, e último que Chico cita? Estevão, Estevão estava entre os quatro espíritos, mais evoluídos, que vieram, no cristianismo primitivo, por isso, que as pessoas olhavam para ele, o magnetismo já envolvia, Estevão chegou, Estevão chegou, Estevão vai a frente, para fazer a pregação, que era do evangelho, embora hoje, a gente não está acostumado, porque a casa espírita, a gente vai, e dificilmente tem evangelho, tem Cristo, isso precisa ser falado, não pode ser negligenciado, e olha, o mais importante não é falar, é a gente sair de trás do púlpito, e ir para o campo de ação, a gente tem criado ídolos, na casa espírita, árvores frondosas, que falam muito bem, como Rafael, mas com pouco fruto, e aí a gente vai acreditar, em todos os espíritos, seja encarnado ou desencarnado, mas a gente vai trocando, gato por lebre, e achando que movimento espírita, é só movimento intelectual, Estevão chega, abre o pergaminho, capítulo 10, do evangelho de Mateus, itens 4, 5 e 6, vejam, o primeiro convite, para Paulo, seguir Jesus, mas, e de antes, as ovelhas, perdidas, da casa de Israel, e ensinai a elas, que é chegado, o reino dos céus, gente, eu acredito, que a maioria de nós, abrindo um recado desse, vendo Paulo ali, a gente no lugar de Estevão, falaríamos, você é ovelha perdida, venha para o rebanho, Jesus é o nosso pastor, olha só, pregai, as ovelhas perdidas, ide ao encontro delas, não é para ser moralista, e dizer a elas, que é chegado o reino dos céus, não é apontar e falar, que ela é uma ovelha perdida, é falar, que o reino dos céus, é chegado, como que Estevão fez isso? Ele trouxe várias profecias, do Velho Testamento, contando um processo histórico, do Velho Testamento, sendo vivido por Jesus, de forma integral, uma grande mente, encarnada, iluminada pelo Evangelho, orientando e convidando, uma outra grande mente encarnada, que ainda não tinha Jesus, o primeiro convite, para seguir o Cristo, percebem, qual é a filosofia de Jesus? acolhiam, faziam a parte religiosa, mas agora não tinham essa filosofia, em dado momento, Estevão, falava, e então Paulo se levanta, olha aí, Paulo se exaltando novamente, e fala com ele, como ousa, na casa de Israel, em Jerusalém, onde se decide, todos os destinos da raça humana, você falar, que o Filho de Deus, é um carpinteiro vulgar, aquele que se humilha, aliás, que se exalta, será humilhado, vejam a resposta de Estevão, Saulo, meu irmão, ainda bem que o Messias, foi carpinteiro, dessa forma, nunca vai faltar, um abrigo seguro, aos nossos corações, porque Jesus, é o abrigo da paz, e da esperança, isso é um fora cristão, que ele deu em Paulo, sentiu humilhado, e queria continuar, aquela discussão, exigindo, que Estevão, continuasse discutindo, porque ele era tido, como o homem, que ao usar a palavra, ganhava de todo mundo, dobrava todo mundo, ainda bem que Paulo, não casou, porque coitado de Abigail, ele sempre tem razão, sempre ganhar no discurso, e ali, olha a resposta de Estevão, quando Paulo exige, que eles continuam discutindo, o Cristo a quem sirvo, nos recomendou, o silêncio, para as discórdias, infrutíferas, gente, quanta fofoca, tem na casa espírita, quanta fofoca, tem no nosso ambiente familiar, Jesus, recomendou, o silêncio, para as discussões, infrutíferas, quantos males, conseguiríamos evitar, se soubéssemos, o valor do silêncio, trabalhar mais, falar menos, Estevão se retira, e Paulo ainda ameaça, o Sinédrio Estevão, tem mil maneiras, de lhe fazer chorar, e sofrer, ele tirar a sua própria vida, como fez com Jesus, e fazer com que você, se abdique do amor, desvairado ao Cristo, e ali, Estevão dá a última resposta, para ele, porque é silenciar, diante da discórdia, infrutífera, ali, tinha frutos, e ele responde, o Sinédrio, Paulo, aliás, o Sinédrio, Saulo, tem mil maneiras, de me fazer chorar, e sofrer, desconheço, porém, qualquer meio, nem mesmo a morte, para fazer com que eu, abdique do meu amor, a Jesus Cristo, Jesus é isso, gente, estamos sofrendo, estamos com dificuldade, mas se a gente, continuar firme, na esperança, porque segundo Paulo, fiel, é o que prometeu, tudo podemos, no Cristo, que nos fortalece, ao ponto de um dia, também podemos falar, o que Paulo diz, fui crucificado, com Cristo, a vida, quem vive hoje, já não sou eu, quem a vive, mas o Cristo, que vive em mim, filosofia, do amor, filosofia, cristã, como estamos usando, a filosofia, na casa espírita, como estamos utilizando, o dom da fala, no nosso lar, com os nossos filhos, na evangelização infantil, Jesus está esquecido, Jesus está sendo esquecido, então vejam bem, o mais importante, primeiro ponto, aliás, não é o mais importante, a primeira assistência, a emergente, supra as necessidades materiais, como espíritas, entregue sim, cesta básica, façam campanha do quilo, façam sopra fraterna, porque casa espírita, não começa dentro, uma sala de reunião mediúnica, casa espírita, começa pela cozinha, tá, há um tempo, eu fui convidado, para ir em uma casa, em que, o pessoal comentou, que a casa funcionava, para fazer reuniões mediúnicas, ah, mas é a característica, dessa nossa casa, é só, é, fazer reunião mediúnica, inclusive, eu vou contar para você, vai ficar entre a gente aqui, a gente recebe, dois espíritos aqui, ó, mas fica entre a gente, tá, a gente deve falar com todo mundo isso, dia de quarta-feira, quem vem trazer a mensagem, é Simão Pedro, e dia de sábado, quem vem é Paulo de Tarso, mas ó, o que fica entre a gente, a casa só funcionava, para fazer reunião mediúnica, e olha, Pedro tinha um compromisso, está lá toda quarta, e Paulo, todo sábado, o pior, que eles me chamaram, para falar de um tema, sabe qual? Mediunidade e cristianismo, a gente só falou a verdade, né, a mediunidade é o telhado, nós vamos chegar lá, tá gente, a parte científica do negócio, mas não é só a mediunidade, a parte científica não, a parte científica é a fé, raciocinada, que tem como consequência, o fechamento desse ciclo, que começa com a religião, passeia pela filosofia, que alimenta a alma, a filosofia cristã, é o alimento da alma, e aí a gente vai terminar na ciência, que é a fé raciocinada, através da própria mediunidade, que é o chapéuzinho, quantas horas por favor, a gente ainda tem, quanto tempo Thales? 5 minutos, então a gente vai encerrar por aqui, e no terceiro ponto, a personalidade foi Paulo, no terceiro ponto, Paulo marcou, e aí a gente vai ver o trabalho, que Paulo fez, para fechar o ciclo, do trabalho social, no cristianismo primitivo, e abrir espaço, para a gente fazer um debate, através do questionamento de vocês, tá bom? Espero que nesse primeiro momento, a gente tenha tido, um pouquinho de esclarecimento, a gente tenha tido, um pouquinho de esperança, e que a gente tenha ficado, muito incomodado, mas, que esse incômodo, não seja suficiente, para fazer com que vocês, não voltem depois do intervalo, tá bom? Até daqui a pouco, obrigado pela atenção. e a gente vai ver o som.